A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso, e eu quero dizer algo a todos nossos irmãos que estão aí sofrendo por uma perda injusta como foi essas eleições, mas o crente que conhece a Bíblia não estaria desesperado, porque o mundo está se globalizando, o mundo globalizado, e o mundo está se preparando para um líder mundial que nós conhecemos na Bíblia, que é o anticristo. Então, todas as previsões é uma oposição total a Deus e ao que se adora. O que nós estamos vivenciando agora, o Brasil era uma barreira contra todo esse sistema do anticristo, e essa barreira cai. A igreja de Cristo é intocável, as portas do inferno não prevalecem sobre ela, mas nós estamos diante de uma geração que vai experimentar o juízo de Deus. Então, eu gostaria, eu sempre prego nas igrejas, quem me acompanha nas redes sociais, e chegar e dizer, olha, tudo vai melhorar, como todo mundo estava profetizando, o Brasil vai ser um celeiro, o Brasil vai alimentar milhões de pessoas, isso vai continuar acontecendo. O Brasil será um palco de um avivamento, não acredito num avivamento mundial, acredito num avivamento individual de pessoas, e nós vamos ver, daqui para frente, um cerco apertar, principalmente sobre os maiores apoiadores do presidente, que foi a base evangélica da nação. Então, queridos, nós estamos diante de um mundo, 2023, nós teremos uma recessão global que vai abalar 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, o mundo está entrando num colapso financeiro, um sistema governamental único está se levantando, e a maior oposição, o maior país conservador de princípio era o Brasil e caiu, como os Estados Unidos caiu, e agora, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo uma aceleração absurda para o governo do anticristo, ampliar as suas forças no Brasil, e essa ampliação vai vir através do governo do PT. Então, o que eu quero dizer para vocês, é que quem conhece a Bíblia não estaria desesperado. Por quê? Porque não tem como parar a palavra profética. Tudo que está escrito vai se cumprir. E para muitos que nos chamam de teórico da conspiração, quando falamos na nova ordem mundial, o Lula, puxa lá o discurso do Lula, ele falou que vai estar alinhado à nova ordem mundial. Plano de governo do PT, alinhamento à nova ordem mundial, agenda 2030, que é a agenda do controle totalitário mundial. Queridos, abra sua visão. Jesus está às portas, a palavra de Deus está se cumprindo, e o que eu quero dizer para você é tempo de buscar o Senhor. O cerco está fechado sobre a humanidade. Nós estamos vivendo literalmente o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O nosso socorro agora, ele só vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, aproxime-se do Senhor, humilhe-se debaixo da sua potente mão, una a sua família em oração, atraia a presença de Deus para dentro da sua casa. Porque um império, o império do iníquo, o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, está aí. E o espírito do anticristo está preparando o mundo para a entrada do profano. Então, se preparem. Outra coisa, Israel, agora, nesse exato momento, Nataniaro ganhou. E existia profecias, né, rabínicas, de que quando Nataniaro voltasse, ele seria o último líder antes do anticristo. Israel está preparando o aeroporto para receber 70 nações para adorar o Messias no terceiro templo. O aeroporto terá uma via, um trem que levará as pessoas até a esplanada do templo, o terceiro templo que será utilizado pelo anticristo. Queridos, o ano 2023, o mundo se tornará um caos social para a entrada desse líder global. A profecia está se cumprindo e nós somos a igreja do arrebatamento. Jesus vai voltar a qualquer momento. Compartilhe esse áudio.